I tried to scream, but my voice was gone And they stole everybody in me I used to I was taken to another world Couldn't find any of my fears or hope É isso aí galerinha, Leônio já tá aí ó Fazendo carinho dos gatos, diria que é o Maracona Esse é o amarelão, o olho amarelo que eu vi com o menino Esse vídeo aqui é pra você que gosta de gato Temos o primeiro, ele gosta carinho aqui na Bacama, calma Leônio Ele não gosta carinho aqui, ele gosta carinho... Ah, ele não sabe da carinha de gato não Ele tá magro, ele ó Ele tá aparecendo osso aqui, coitadinho A galera bota comida pra ele, tem comida aqui à vontade Ele tá doentinho, a gente tem doença, boninho, as coisas É lindo ele Olha aí o olho dele amarelo Bora calma, vamos embora devagar Tá acabando aí...a galera fez aí, ó Eles ficam tudo aí dentro Tem mais aqui...a galera, toda aqui ó É um acampamento de gatos, é um acampamento de gatos Todos mansos, viu ó Todos mansos, todos nossos Vai devagar, esse aqui tem olho azul esse de trás, ó vai pegar esse gato. Tem o que aí dentro? Será que dá pra enxergar? Não. Tem mais gato aí atrás? Não. Bora andando aqui, vem. Esse aqui já veio comer, ó. Vai pegar esse gato? Vai pegar esse gatinho? Não, não pega não, deixa ele retornindo. Tem mais gato ali, tem mais de mil gatos aqui. Você vê, galerinha, comida, ó. A galera passa aqui do Cooper, bota, eles ficam aqui, ó. Olha o que é comida, a comida não falta. Olha isso. Olha isso que eu vou mostrar agora. É tipo um acampamento de gatos, olha pra aqui. Você vai entrando, olha pra aqui. Um acampamento de gatos. Olha pra isso, galerinha. Olha esse aqui como tá lindo. Calma, calma. Olha a mãe ali dentro. Esse é o rei, ó. Ele se sair, ó. Olha quanta comida. Nossa, galerinha. Que cama de rei a galera bota, ó. Só aqui, parceiro. Ele tem 10 contos de ração brincando. Entendeu? Eles são tudo alimentados, a galera bota, ó. É limpa. Água limpa, ó. O rei, você viu o gatão branco dentro? Ali é o rei. Ali é o rei, galerinha. Ele vive igual o leão lá. Na savana, ó esse aqui. Esse aqui é a orelha seca da savana, a orelha seca, ó. Calma, não aperta ele. Mano, vê se ele dá barriguinha. Dá barriguinha. Ah, deu logo barriguinha. Aí você é fácil de criar, ó. Dá risada, ele tá gostando. Que safadinho. Esse vídeo aqui é pra quem gosta de gato. Calma, calma. Papai, achei uma coisa muito satisfatória. Uma coisa muito satisfatória. Calma, calma, eu vou chegar. O vídeo é longo, calma. Deixa eu fazer a surpresa pra galeria. Você vai quebrar o suspense. Calma, calma. Cadê nossas coisas? Olha onde está, galerinha? Em plena avenida de Salvador, aqui na orla. Olha onde está, galerinha? Calma, vou virar. Agora, galerinha, se liga nisso aqui, nessa imagem que eu vou mandar agora. Calma, vamos espantar eles. Calma. Três, dois, um. Calma, calma, não grita. Vou dar um zoom nele. Nossa, olha esse aqui, pai. Olha a cara desse como é. Calma, não espanta ele, não. Ele tem um pintadão na cara, rapaz, isso. Que lindo ele, rapaz. Cuidado. Rapaz, que lindo esse daqui, ó. Vem o amarelo aqui já, ó. Olha o amarelo. Esse aqui está magro também, coitado. Calma, 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 Leoni, pra não espantar eles. Olha esse aqui como está bonito. Nossa, galerinha, esse aqui como é lindo. E é pesado, viu, sacana. Rapaz, eu gostei desse branco. O rabo dele, olha como ele é. Olha esse aqui, o rosto dele. Olha aí, galerinha, que lindo. Esse aqui é manhoso, esse aqui é manhoso. Esse amarelo. Esse amarelo já está querendo a frecola, já. Olha o amarelinho, olha, galerinha. Esse aqui é pra quem gosta de chaninho. Ó, quer dormir esse? Esse aqui é filhão. Esse aqui é filhão. Tem que cuidar do papão, não machucar eles, ou outros. Vamos andando aí. Olha o dano, cara. Olha pra enquanto, tudo dormindo. Essa daqui é fêmea, pela cara dela. Pai, eu gostei desse. Esse aqui é macho. Olha esse amarelo, tá assim. Tá magro, coitado. Pai, o papão tá chorando. Tá chorando, deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse aqui é de tanto dormir, fica assim. Viu? Bora ver mais. Tem mais amarelo, mais amarelo. Olha esse como é bonito. Olha esse bichaninho. Aqui é pra quem gosta de gato, galerinha. Esse vídeo aqui, se você não gosta de gato, não assista. Pra quem gosta de gato, menino. Não é, pai? Chegamos aqui numa parte agora que tem três turminos de uma vez só. Olha pra isso. Vai pôr o que tanto! Olha esse aqui, chega a estar amamentando. Chega a estar gorda dessa mãe aqui. Aqui é a mãe dos gatos. Todo mundo tendo filhote. Olha que lindo aí. Olha, ele abriu a bocona. Olha pra aí. E esse aqui é todo branco, ó. Tem mais gato, tem mil gatos Mais ração aqui, olha aqui galerinha Mais ração Galera, bota mesmo com vontade Mais ração Mais gato, olha outro aqui Gato, gato Mas não para, os gatos não param Olha esse branco Olha, tem aqui safado Esse aqui é um mangoral Olha isso, esse aqui é brabo Não deixa segurar pela orelha não Olha esse, coisa mais linda Olha esse aqui Olha Tem mais ração na caixa Tem gato passando aqui Tem mais gato Tem um aqui atrás, já dormindo, que nem abre o olho E chegando aqui, olha pra isso Calma, calma, vamos não espantar Olha isso aqui Esse é o chefe Esse é o chefe É muito esperto ele Olha como está esticadão ele Mais firme, olha o tamanho desse Olha, olha Olha o tamanho desse Olha, olha Mais de dois Olha o pretinho aqui, olha o pretinho aqui no meio Achamos pretinho Achamos pretinho aqui no meio Não deixou não Gato, ele é brabo esse preto aí Foto dos gatos Para pra estar mostrando aí o que está acontecendo E tem mais galera Não para, eles ficam tudo assim Olha esse aqui Ficam tudo me olhando Olha pra que quantos E esse amarelo só seguindo a gente Olha Esse aqui já tem mais polu Não vai me bater em mim não Gatinha linda Ele é feio Eu que sou gato Papai Papai Galera, para, tira foto Esse gato aqui é a minha dança A minha pro É o da sua pro Não É o da banca É parecido igual na banca É igual na banca Olha, essa branca gostou de mim A gente também achou Ah, é macho dele A minha banca Se ele esticar o bico dele Para ver se ele gosta Ele está dando risada Que ele gosta Safadinho Fugiu, hein É isso aí, galerinha Mas aqui tem uma Tem uma vaquinha aqui também Olha Vou serrar o vídeo, hein Com esses dois aqui namorando Em breve voltarei aqui Para gravar mais vídeo Não gostou muito não Que estive com a orelha dele Tem gato que gosta Mas tem gato que fica assim Mas ficou demais Foi, pai Eu vi que não Eu vi que não Tive um vaca Muito bonito Deixa eu virar as olhinhas Deixa eu encher É isso aí, galerinha Até os próximos vídeos E fiquem aí com a onça Bebendo Água Ele gostou de mim, ó Se você curte conteúdo como esse Ele gostou de mim Todos gostou de você, meu filho Vem Se você curte conteúdo como esse Já vai deixando likes Se inscrevendo no canal Posso estar em qualquer hora Em qualquer lugar Fazendo qualquer coisa É isso aí, galerinha Tamo junto É, boy Eu gosto de ficar junto Eu gosto de sentir o calor Eu gosto do amizade forte Não sou falso Me entrego com os meus amigos E eu ando em qualquer lugar Eu sou o Elson Energia boa Os sonhos Não faltam cargos Dentro da minha mente Viajo hoje com você Vou até onde for Não importa o lugar Eu sou Desbravador Dos meus sonhos Eu vivo sim com você Eu vou longe Pego a BR Tudo que eu fui de moto Fui lá Tomar um banho De cachoeira Pra me lavar Do sexto que vivia aqui Do tempo lá passado Fogo rasgando na BR Terra mil Louvo um Vou todo lado Tudo se cara O cara Vivo A poeira Nós sumiu Vida louca Vou vivendo assim Em todos os momentos Passa com Deus Eu sou assim Posso até estar sozinho Mas você tá enganado Eu tenho os meus planos Deus tá do meu lado Vou lembrando a minha vida Vou vivendo os meus planos Do jeito que Deus quer Do jeito que Deus Planejou ninguém Nem você vai me julgar Estou aqui de pé Vou nessa Sou